Ai, finalmente geramos, Teteu, Rainbow Friends Capture 1, peraí, não, 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 você viu o que aconteceu, Teteu? Sim, a gente virou os monstros Rainbow Friends, eu virei o verde e você o babão. Só rasgou aqui, sabe? É, rasgou, mas isso não importa, a gente está no Capture 2, aqui a gente pode ir para o Capture 1, tá bom, galera, peraí, o Green, tá? O Green está querendo falar alguma coisa comigo, eu vi que vocês viraram Rainbow Friends, ele está falando que sabe que a gente virou, e ele está dizendo aqui que para a gente não poder mudar nossa skin, a gente tem que vencer o Rainbow Friends Capture 2, por mim, se eu vencer, eu vou ainda ficar com essa skin, porque eu gostei, mas vamos tentar gerar, galera. Agora o Green está aqui, o Green está me vendo, o Green está vendo para não usar hack, vem, Teteu? Pronto. Como é que vocês vão aqui? Sei lá. Por aqui. Sei lá. Pode ter uns emotes do passado, né? Não, não. Eu não sei, olha aqui, Teteu, minha resposta para você, olha para mim, olha, uixi, uixi, fica dentro do circo. Eu estou. Ah, entendi. Hum, olha a minha resposta, quando a gente não sabia, eu, o quê? Eu fui. Subindo sobre a cerca. Nossa, o seu chat está diferente. O quê? Seu chat. O chat é? O meu negócio aí também está diferente. Entendi. Tem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, o babão aqui, bom dia, o meu chat está, o chat está igual. Olha aqui as minhas caixas, galera, eu consegui a leoparde no Bloxite, olha aqui, minha leoparde. Eu também consegui. Gente, eu também comprei a leoparde. O meu dinheiro, quanto é de linha que eu estou? De dinheiro? Seis cento, uma ba... Eu quero girar. Pastel Paint. Porque eu vou girar aqui, olha, eu vou girar aqui. O resto Sigma. Aqui no resto Sigma. Eu estou mais frente. Ah, tentei mais run, agora eu. Eu não. Virou eu depois. Vem, que isso, a gente vai atravessando o negócio. O velho não consegue. Ah, mas não vai ser, vai ser o cara, não vai ser nenhum de nós, para fazer o negócio que os caras fazem. Assim. Vocês vão ver aí, aí ó. Como? Assim ó. Eu sei como. Como assim? Como? Como que ele não está cortando, eu estou falando. Ah, sei lá. Ele está fechando. Está meio ruim. Vou pedir para o pessoal skipar, galera. Agora também. Ó, o mundo skipou. Skip. Skip. O que foi? Já começa com o azul babão. É, começa com o azul babão. Beleza, só para ver. Vocês verem. Olha que maneira é a cutscene aqui do início. O Red aperta o botão. E aí o botão abre. Aí é o green e o babão ali. Olha o green e o babão assim. Só que eles são meio altos. É. Beleza, sabia que eu encontrei essa sala? Qual? Essa daí? Ah, essa. Ah, eu já sei onde é. Também. Eu vou pegar os outros. Não, você não vai não. Você não vai pegar mais ninguém, Red. A gente está de boa. A gente já foi pegado. Como assim pegado? A gente virou um babão. É. A gente já foi transformado. Vai pegar os outros seus amiguinhos? Primeira parada. Não, a parada é para aquelas cabeças. O cara foi pegar lá. Vou aqui na caixa. No lugar do outro. Que isso? O babão está aqui, pô. O babão assassino. Já achei dois. Coitado dos amiguinhos, babão. Não pode matar os amiguinhos. Tá bom. Tenho bom dia, babão. Eu já achei dois. Aqui. O pulpo. Aqui essas mãozinhas. Malandre. Você ensina. Ali tem mais um. Você está com quantos? Caraca, todo mundo é ruim. Não, eu achei dois. Achei milhares. Deixa eu ver quantos. Estou com seis. A caixa já gerou mais vezes. Eu girei? Como assim eu girei? Zerou. Ah não, só girei duas vezes esse daqui. Eu girei um. Dá aí. Olha aqui, ó. O que eu tenho a ver com isso? Ah não, eu tenho a ver com isso. É pra ver se a pessoa é boa. Se ela jogar bem, ela vai jogar bem. Uh, eu nem estou segurando a corda. Me diz, galera. Vou direto pro caçado. Eu sabia que eu tava pra pular. Eu fui bom. Tietê foi pego, galera. Não dava, eu tava com um babão e um azul. Não, babão e um grinho. Tá bom. Eu vou sair aqui do jogo, porque eu quero zerar junto com o Teteu. É, eu grinho. E aí, meu bro. E aí, pega seu irmãozinho aí. Ai, minha, 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 minha. Eu tô gostoso, hein, grinho? Tô gostoso? Não. Agora a gente vai começar a partida de três inícios. Bora lá, Teteu. Galera, de novo morremos. Eu, primeiro, eu não sabia que o... Que o grinho, ele entrava no caçado do blue. E segundo, o Teteu morreu pro babão. Não, não é novidade. Vamos de novo. Mas também um bando de pessoas já tinha morrido. É. Vamos lá. De novo. Galera, dessa vez eu fui, Teteu ficou pra trás. Tem que sair. É. Tá difícil aqui. Galera, dessa vez o jogo foi com 15 pessoas. Eu li assim. Galera, a primeira coisa que eu li aqui foi subindo o careca. Vamos tentar de novo passar da primeira fase. Um fortão tá aqui. Tem um marombinho aqui. Galera, finalmente peguei os três últimos. Agora bora ver o veterano de cada um. Esse velho aqui. Esse velho vai se lascar. Olha aí o babão. A menina ali. O babão ali, calamba. Não, eu tô... O babão tá aqui. Eu espero que o pessoal seja bom. O babão tá aqui. É, o babão tá ali atrás de todo mundo. Um Teteu. Vamos ver um Teteu. Quero ver o veterano de todo mundo. Esses gás são os mais fáceis. Isso, é. Eles ficam destacados em alguns lugares. Vamos ver. Eu quero ver o veterano de todo mundo. Ali, uá. E ela. E ela é um monstro novo. Não é aquele patinho lá. Só pra vocês saberem. Olha quem decidiu aparecer. Eu estou surpreso que ele tenha superado o medo do palco. Tem veterano 2, 2, 17. 2, 1, 6, 1. Eu não vi o resto. Bora pegar. Eu tô indo exatamente pro lugar que eu sempre vou. Já bota a caixa. Por quê? Ele tá aqui. Deixa o volume no máximo. Vai tá. Impressão minha ou viu e ela voando? Acho que foi impressão minha. Lá perto do castelo do Blue tem, Teteu. Já que você se entende com o Blue, sabe? Eu não entendo. Já que eu sei amigo dele. Tem um ali, Bel. Ali, eu sou em castelo. Caraca, tem um cacto aqui. Ele tá indo pro castelo. O Blue acabou de entrar no castelo dele, né? Óbvio que é o castelo dele. Aqui. Tem dois, Teteu. Peguei um. Peguei dois. Bota a caixa. Fica com medo. Agora eu vou dar um corridinho aqui. Ali, ui. Tem na ponte. Tem um perto do... Bel, você não pegou? Acho que tá aqui. Ui. Oxi. Nem vi aí. Nossa, por que eu peguei? Sério, eu juro. Eu não vi aí. Eu também não tinha visto. Só vi agora. Tô cheio. De quê? De gás tóxico. Ah, achei mais um. Vou morrer. Grita pelo perto do cineminha. Tá. Vou ficar esperando aí. Tem um aqui, ó, Bial. Já tô com quatro. Tô no cineminha. Quatro, Bial. Pará, pará, pará. Bele, bele, bele. Tô com bastante, não é? Cuidado, bicho. Tá. Cuidado que o bicho pega. Eu sei. Um foi. O cara foi de vez. Galera, infelizmente, o nosso amiguinho foi em base. Vamos ver se ele sabe a burla. Eu acho que não. Eu acho que não. Se ele não souber, acho que ele sabe. Ele sabe, sim. Galera, cara, eu vou criar uns shorts, galerinha, de eu fazendo essa burla pra escapar, sabe? Tem alguém no teatro? Não. Não, tá, beleza. De sete foi pra treze. Deixa eu ver aqui. Oito, nove, dez, um, doze, treze. Seis eu botei. Ah, menininha foi de base. Aqui. Eu tô seguindo ela. Não, não sabe a burla, não. Por quê? É, não sabe a burla, não. Sabe, sim. Ah, ela pulou, sim, eu vi. Aqui é o novo caminho. Era aquela menina, Bijúlio. Oxi, você foi aí. Eu ia aí, aí, primeiro. Tem alguma, sei. Tem, não sei. Grim. Grim. Meu xará. Não, como é que eu subi aqui? Quê? Olha onde eu tô. Sou miranha, sou miranha, confia. É de caixa. Oxi. É um miranha mesmo. Mas não dá. Caraca, o babão tá aqui atrás. Falta dois, galera. Quando a gente achar, volto com vocês. Luiz a baixo. A gente pode ficar aqui, não é? Coitadinho desse, dele. Não dá pra passar por essa. Eba! Vamos! Você vem? Pause. Agora, galera, esse velhinho aqui, vai tomar um tiro. Vocês vão ver. Olha. Pou. Pou. Você viu? Ele tomou um tiro. Tiro mesmo. Já volto com vocês. Agora, essa fase é a mais difícil. Galera, só pra avisar que eu vou fazer uma parte dela com ela com o vídeo pausado. Porque vai ser difícil fazer isso, tanto que eu não posso entrar com a... usar a caixa pra pegar essas bolinhas. Entendeu, galera? Então, eu vou fazer uma parte. Ok, galera? Tá sim. Galera, conseguimos. Agora, estamos na última fase do jogo. Que é a pegada de açúcar. Daí, vai ver também. O problema é que, olha aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis contando quatro. Então, quatro pessoas. Por que tá contando oito teu? Pula. Não tem roupa. Agora, galera, tem que achar açúcar. Pra cabeça que tá perto do lado do laranja, ela... Ah, não. Só pra avisar agora, galera. Tem o ciano. O ciano. Deixa eu dar a dica pra você. A gente tem que ver a gente. Se ele tiver perto... A gente fica parado. Isso. Mas na caixa. Se ele ver a gente, se ele tiver perto de vocês, você tem que botar... Você tem que ficar de caixa e ficar parado. Se você se mexer, ele vai perceber que vocês estão aí. Ele não é tão burro quanto o babão. Mas ele é burro. Burro é... Burro praticamente todo bicho de Bruna Boa França. A gente, eu não. Ele vai... Você tem que botar a caixa e ficar parado. Porque ele nem percebe você. Viu? Ele não percebeu. Pronto. Às vezes ele dá uma cheirada aqui, né? Porque ele parece um dinossauro. Eu vou ficar aqui no início. No início. Porque eu tenho medo. Vaza, Green. Vaza. Caramba. Pior, agora você só vai ficar de caixa. A dupla Green e Ciano é a mais perigosa do mundo. Vocês não sabem. Mas ela é. Aí, ali. Aqui? E tem. Aqui tem. Eu acho. Tem certeza. Aí embaixo. Aqui não tem. Olha que eu sabe. Aí, não é. Aqui. No cartelo do Blue. Não é. Tá, até pode ter. Ai, caraca. Você me deu um susto. Sabia? Miau. Não, vai morar no branquedinho. Galera, para. Tem que ficar parado. Se ele se mexer. Ah, porque ele estava olhando para trás. Esse cara, se você se mexer. Não. Na fase passada. Não, 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 não. Não te pega. Não vai. Falei. Eu tenho que ficar parado aqui, galera. Porque lascou. Vocês sabiam? Sabiam que lascou para mim? Minha vida está em jogo. Desse bonitinho aqui. Esse cara. Desse bem bonitinho. Você me ajuda aqui. É só para me orientar. Isso. O pássaro está brabo. Eu estou aqui, olha. Eu não sei onde fica aqui. É o meu sonho. Eu estou aqui. Oi. Que nervosa. Que me assusta. Hum. Ai, bicho feio. Vá daqui. Aqui. Olha onde eu estou. Eu viajei. Vai ser o meu dobro. Você já percebeu que todo filtro não tem S? O diabo? É. Ah, sim. Tem que cuidar. Você vai ter que olhar para trás e para frente. Se o senhor não aparecer, lascou. Não vai aparecer aquele negócio. Aquela mensagem. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, falta 4. Tietê ficou parado. Se o senhor não apareceu. Eu abri a porta. Galera, quando melhorar o processo, eu volto com vocês. Galera, quase que minha vida vale jogo. Sério, o Green estava aqui. Eu tirei a caixa para tentar subir por ali. Sério. Mas aí o Blue e o Ciano, eles me viram. Sério. O Ciano, ele começou a tentar me morder. Mas só que não acertou em mim. Sério. Não dá. Sério, quase que eu desmaio aqui. Peraí, o quê? O quê? O quê? Fica vendo aqui no próximo. Vê se vai aumentar. Sim, aumenta. Não, aqui o negócio. Ah, caraca, gente. É o 3 mais 6, é igual a quanto? 3 mais 6? Ah, igual a 9. 6 mais 3, sim. Ah, não falta 3. Lá no lado do Purple, não vi. Você já foi na caverna do Laranja? Eu não sei onde tem. Você já não foi na caverna do Laranja? Eu não sei. Caverna do Laranja aqui, tio. Ah, não. Raiozinho, fica parado. Tá, porque o bicho pega os amiguinhos. Eu não tô lendo de costa. Tem um red. É roxo. Olha aqui, ovo, massa. Ovo. Olha aqui, ovo. Massa. Farinha, óbvio. É, farinha que a gente tá pensando e pegando. Não, isso aqui é açúcar. Aqui tem. Vai ter todos. Não, falta 3 aqui. Não tem. O cara tá aqui. Tá preso. Deixa eu olhar aqui. Vai, meu, vem. Já tem um. Já vem aqui. Adios, cara. O que é isso? Que coitado. Por quê? Por quê, Ciano? Tem mal, Ciano. Não gostei do Ciano. Olha, esse cara vai estar com o de lá. E assassino. Isso. Vai ter. Ali. Mas a pessoa que tem está chegando. Quantos? Um só, muito. Tá mostrando um. Tá mostrando. Tá mostrando a localização dos dois. Olha. Onde tá? Ali. E ali. Eu pensava que o babão tinha parado. Que isso? Tá cheirando chão? Quer matar os amiguinhos. Bel, a Dru é mais cheia de gás. Todos os. Ele vai pegar aquele. Eu vou lascar daqui. Dá o pé. Dá o pé. Porque é um Ciano. Galera, eu já volto com você. Porque eu vou ter. Eu vou bugar. Está correndo. Pera aí, galera. Rapidinho. Vai logo. Vai. Pega aquele outro. Negócio aqui de pausar o vídeo. Galera. Que fica agachado ali. Passamos. Agora. Pera aí. Meu voo não tá baixo. Agora, galera. Essa. Agora. Agora a gente vai zerar, né? Zerar. Vamos zerar. Agora, Tete. Vamos no mesmo carrinho. Sim. Tem que tomar cuidado. Que essa corrida é muito louca. Uhum. É um run, galera. É um run. É um ser aí. Eu vou no primeiro. Eu vou no primeiro. Eu vou sentar. Vai. Aqui. Aqui. Sim. Vem. Vem. Você pede. Sim. Estou. 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 Nós três somos. Ui. Olha lá. Teteu lembra. Atrás. Qual é o atrás? Aqui. Não. Aqui. Isso aí é atrás. Lado. Aqui. Atrás. Aqui é baixo. Baixo. Eu vou falar para o cara. E a esquerda. É. Atrás. Já começou. Atrás. Atrás. Peraí, galerinha. Vamos lá. Última corrida. Peraí, galera. Tá bom, galera. Continuando. Não apareceu nada demais. Daqui a pouco vai. Daqui a pouco vai. E os dois carrinhos aqui. Entendeu só. Que ideia. Não faz isso. Vai ser agora que vai ter. Vai começar a partir de agora. Agora. Agora vai começar o run. Vai. Olha aí o ciano. Cadê que ciano? Ciano. Vai subir. Ciano é lá na frente, Tatiú. Não. É lá na frente. Não, não. É o último. Lembra? Ah, não. É o primeiro e o último, né? É. Desvia do bolo. Ah, não. Agachei. Desvia do bolo. Vai. Tira. Olha o ciano aqui. Cadê? 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 Não. Você não vai. Daí é o tor... Ah, é. Olá, amiguinhos. Ah! Agora começou, galerinha. Eu acachei. A gente tem que seguir isso aqui. Aí, ó. Lembra. Olha o toranjo. Pode ser andar pro lado. Opa, Adilão. Pelo, você pode andar. Pra mim? Não. É porque eu não quero ficar com os braços. Opa. Você anda aí. É que é fácil essa última corrida. Já estou treinado duas vezes. Eu sou treinado. Treinamento especial. Duas vezes. Duas vezes e já está pro player. Que isso, trilho. Perigo à frente. Volte pra trás. Sério, volte. Não vou voltar, não. Eu acho que a plagadice estava certa mesmo. Vamos! Caraca, estou com medo. Opa, opa. Agora vai aparecer o babão aqui. O próximo é o babão. Vai aparecer aqui na frente. Agora. Aí, ó. Já já. Vai na bota. Entendeu? Todo mundo. Tô no mesmo caso. Esse é o babão. Agora para. A carinha vai zerar. Vai ficar junto com a gente. Olha aqui. O que está querendo? Olha aqui vai aparecer o yellow. Já funciona. Vai aparecer o seu posiciona. Posiciona. Se yellow, pássaro, dinossauro, barra monstro. É tudo. É tudo. Eu acho que esse aqui é o último. Se eu não, cara. Cara. Esse aqui é o último. É de aqui pro lixo. Agora. Vamos zerar, né? Agora a gente caiu aqui. Pô! Vem aqui. Vem, Zé. Vem, Zé. Eu estava agachado. Então, por isso, eu não estava saindo. Eu gostei dessa skin. Gastei 110 robux nessa skin, mas foi um dos bons 110 robux. Entra. Me seguem, galera. Linha de água. Linha de água, não. Linha de cabeça. A perseguição, a mosquinha, no final. Muito fácil. Caraca, eu lembro o Fantasy 2. É um pouquinho mais fácil. Olha aqui o green. O babão. Não, mais fácil também não. Vamos fazer o bug. Eu tenho como fazer o bug. Chua, uau, uau, uau. Chua. Chua, uau, uau. Chua. Chua. Vamos contigo, Ciano. Vamos, 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 Ciano. Vamos. Vamos. Eu fui. Eu fui com o Ciano. Oxi, eu estou aqui com o babão quebrado, o toranjo e o survived. Capítulo 2, eba. Ainda não acabou. É, ainda não acabou. Tem aí o finalzinho, que é o babão dormindo no trono dele. Não, com o babão. É, óbvio, babão baba. É, óbvio, babão. Será, amor? Legal. Dessa vez a gente não está comendo bolo. O babão perdeu o olho. Vamos ver o que ele está falando. Onde está, Blue? Onde está, Blue? Vamos chegar atrasados. Como assim? Oxi. Não, como assim, sério? Eles vão chegar atrasados por aqui, galera. Tá bom. E agora, quem se importa? Zeramos o Rainbow Fantasy 2, galera. Peraí, galera. Até o próximo vídeo. Alex está falando. Até o próximo vídeo, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tiago, Amaro e É.